Iiiiiiiiiiihhhh Merda! Hoje começando mais um vídeo com vocês Aqui mano, o canal do Adorador E é o seguinte rapaziada Que isso mano! Isso daqui não é um carro não Você quer arrumar isso ai ? Hoje rapaziada a gente vai arrumar o chebet Ah vai Mano eu dei 1000 reais pro Gabi, dar um mal chebet E eu nunca isso, porque não tem como não viado Rapaz, era problema de junta? Junta tudo e joga fora rapaziada, vou falar uma coisa pra vocês esse meu chevette aqui é guerreiro mano, mas eu tenho certeza que ele vai ressurgir das cinzas mano, vai dar certo eu pago pra você refazer ele refazer? se ele andar de novo, eu te dou milão no pix ah, demorou então, demorou demorou, eu vou fazer ele voltar das cinzas, rapaziada, mano, tá nascendo um mato dentro dele, gente, que que é isso mano, por que você tirou o paralama dele? por que? como ele caiu aqui vou te explicar essa parte era pra tá aqui esse paralama tava pegando o pneu ia rasgar o pneu, não ia ter como andar aí é por isso que eu tirei pra que se ele funcionasse não rasgasse o pneu entendi, entendi, você tirou aqui um detalhe, né só um detalhezinho rapaziada peraí, ó o motor dele tá filé, tá ligado? mano coloquei uma bateria mouro ali tá com a bateria filé tudo funcionando mano, mas eu acho que o grande problema que lembra que eu falei que é o radiador como o Gab não conseguiu fazer funcionar ele viu que o problema também são as velas que tá um pouquinho ferrujada é, como ele não tem todas as pedras pra fazer o carro funcionar o que que eu vou fazer hoje, rapaziada? todo o dinheiro agora vocês vão ver de onde que eu ganho esse dinheiro todo o dinheiro que eu ganhar na Blaze rapaziada eu vou gastar pra arrumar esse chevette aqui mano vou, mano você tem que entender uma coisa se você ganhar pelo menos dois mil real compensa eu comprar outro chevette não, mano todo o dinheiro que eu ganhar na Blaze eu vou usar pra arrumar meu chevetinho rapaziada rapaziada já tô ligando aqui pro guincho pelo nosso primeiro gasto alô tá na boa? ô nego sabe aquele sabe aquele chevette meu lá? capotado bambu precisa que você pegue ele aqui em casa você não pega ele aqui não? é que horas? ah, então demorou, então vou aguardar o seque quanto você vai me cobrar pra levar na oficina na frente do autódromo ali? tá ali na na frente do autódromo? é tá louco é o chevette é mais barato daqui no lixão, hein tá bom, então falou depois eu vou negociar esse valor aqui tchau demorou é rapaziada a gente já tem que fazer mais 120 reais só de guincho tem que pensar isso 120 reais a gente já tem que fazer mano, então eu vou deixar o chevette aqui vou esperar o meu pai amado vou esperar o guincho chegar e mano assim que o chevette vazar daqui a gente vai conseguir o dinheiro pra arrumar esse chevette aqui mano quem tá comigo? vocês vão tá comigo? mano eu tinha achado que era o dinheiro mas ia arrumar ele não porque eu não boto fé vai arrumar mano esse chevette vai voltar novinho vocês vão ver rapaziada juro bom rapaziada é o seguinte eu estou aqui na plataforma da Blaze como vocês estão vendo e todo o dinheiro que eu ganho aqui Gui eu vou usar mano pra arrumar o chevetinho tá ligado? pra pagar o Gabs né que tem mil pra pagar é o Gabs eu consegui arrumar ah não aí agora mano eu tenho que ganhar mais 120 reais quer bateria? não que é do guincho eu já liguei pro guincho o guincho está vindo aí então vamos faturar e lembrando rapaziada que a Blaze é apenas pra maiores 8 anos tá bom? mano eu tô com 1019 aqui na minha banca e eu quero falar pra vocês que a Blaze está com sorteio semanal de inverno o que que é isso Léo? a cada mil reais você vai estar concorrendo a um milhão ao vivo pela Blaze tá ligado? ó rapaziada tô aqui no modo crash mano mil reais no modo crash tenho que retirar meu dinheiro antes do jogo crashar tá ligado? deixa eu subir vai no dois subi não um ponto cinco um ponto cinco no dois no dois no dois ai 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 130 reais agora pra arrumar o chevetinho uuuu bora rapaziada olha aqui na minha banca tô com 2150 já rapaziada mano agora eu vou no modo double modo double vou explicar pra vocês como que funciona também bom rapaziada esse aqui é uma roleta tem a cor vermelha tem a cor branca e tem a cor preta tá ligado? como que funciona? se eu coloco 500 aqui ó na cor vermelha e começo o jogo que nem agora? tem que cair na cor vermelha rapaziada tem que cair na cor vermelha e vai ser multiplicado por dois perceba vermelho 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 agora eu já estou velho com muita grana quanto aqui vai atualizar vai atualizar 1.600 vai pra 3.000 vai pra 2.600 ai meu deus 2.600 eu acho que é 2.600 2.600 o calculador humano aqui mano eu já ganhei então 1.600 reais 1.600 reais 1.500 é verdade 1.500 reais pra uma malchevete agora que eu vou no modo mines rapaziada esse modo mines rapaziada ele se consiste num campo minado eu tenho que achar os diamantes e não posso achar bomba nenhuma tá ligado? então vamos lá coloquei 500 reais na quantia e cada vez que eu for achando os diamantes ele vai multiplicando o valor tá ligado? então começou rapaziada mano diamantinho é agora opa um diamantinho é maluco um diamantinho vai 2 diamantinhos mano eu já consegui 600 então opa opa 800 então mais 2 ai meu deus mais um mais um último 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 chama rapaziada eu terminei aqui minha banca com 3.360 67 reais 90 centavos rapaziada quanto dinheiro concordador humano eu preciso ganhar agora? você já ganhou? você já ganhou 2.300 reais 2.300 reais rapaziada eu tenho pra arrumar o chevetinho então mano bora lá que o guincho já deve tá chegando já tá bom? mano eu vou explicar pra vocês agora como que faz o depósito pra fazer o grande jogo rapaziada é muito simples você vai em depósito tem o modo pix que é o mais recomendado de cair na hora tem picpay tem transferência bancária tem boleto mano tem todas as formas de pagamento e eu quero falar pra vocês agora do meu bônus rapaziada você usando o meu bônus você vai ganhar o dobro do seu depósito até mil reais ou seja se você colocar cem reais você ganha duzentos ó se eu colocar quatrocentos e se eu colocar mil reais que é o máximo dois mil dois mil reais rapaziada então esse é o meu bônus tá ligado? então gente não perde tempo vai aqui no site da Blaze já coloca o seu dinheiro lá e bora apostar com consciência não vai ser ganancioso tem que saber a hora de parar igual eu aqui ganhou dinheiro? DLs DLs parou parou bora oi nego oi ai eu vou vou liberar o setor indo ai beijo ai rapaziada chegou o grande guincho pode vir pode vir ai mano agora sim quem duvidou que nós não ia arrumar o chivete o chefe chivete mano quem duvidou que eu não ia arrumar o chivete ai ó um tapa na cara dessa sociedade toma na sua cara claro que não o seu funcionário não presta mano de verdade vai ter que colocar as velas ai o brabo chegou bora levar o bichão tá aqui pro ferro velho demorou vambora não oi de verdade mesmo você acha que tem conserto ou não? a zela do carro caiu de tudo deixa ai vai cair na hora que estiver andando a zerruela eu vou falar pra ele eu vou falar pra ele trocar a zela oi eu tenho dois mil reais pra arrumar um carro que vale uns quentão você acha que compensa? lógico lógico tem marcia? tem marcia? eu acho que tem eu vou imitar se arrumar esse carro todo mundo tá pensando que nem eu anda mais foi como o para quebrou esse chivete né? ah lógico que não ele tava andando no dia ainda o Renato que capotou ele parou o para quebrou nunca mais funcionou nunca mais ó vamos fazer o seguinte eu vou colocar no neutro você engata ele e puxa pra cima chama deixa eu passar tem marcia? tem marcia? ah é nada vou ver eu pôr no neutro tem volante não tem volante tem volante ó eu vou eu vou eu vou eu vou esferçar pra cá puxa não tá pesado hein não só segura que eu vou puxando não não vou puxando ah puxando ah puxei então vai se arrastando igual que esse cachorrinho que não sabe passear fica arrastando eu vou seguir o volante vai agora vai sair o para-choque fora ai meu Deus do céu que medo vai arrebentar vai vou puxar tá vindo mesmo vai 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 do que eu falando força aqui ai meu Deus do céu ai santa senhora não tem que eu puxar amarrado não se ele for meio caindo não dá nada não não vai ter que manobrar o chão vai para trás contigo não tem bastante pra lá só segura segura ah segura olha ele vai descarregar a pipa ai vai puxando o cara ta me levando agora embalou vira embalou de para a direita ae ae arreia arreia ae ae agora é só puxar bora rapaziada mano ta dando certo pra onde? para a direita? ai ó nossa ai isso ai mano porra um mau chervete eu queria ver a cara do mecânico quando esse carro chegasse lá eu queria muito ver ele ia fazer isso aqui ó essa cara que vai essa pedra aqui ó não ia chorar rapaziada rapaziada eu acho que vai dar pra arrumar mano ó porque só tem um pneu furado isso ai só tem um pneu furado e um martelinho de ouro resolve tudo nossa tem que ser martelinho de diamante de rubi vou falar pra ele arrancar todas essas coisas ai ó é como é que poderia ah fazer isso mano se eu embalar a mão um pouquinho eu coloco um turbão no bichão ai meu Deus do céu eu casco mano vocês conseguiram mesmo só nesse chervete tivesse erradinho o motor estiver andando bateu pegou mano já vou ficar feliz rapaziada agora eu vou contar pro mecânico a bomba que tá indo pra ele vai fechar a porta ele vai ele ô nego bom lembra de mim você não adivinha adivinha que tá em cima do guinche nesse exato momento agora tá indo pra ir bicho bicho ah enfia num canto amanhã ele tá pronto que hora pra me buscar ele não pode deixar pode deixar encostado em algum lugarzinho que eu sei que você vai arrumar só fazer funcionar você conseguir arrancar um uns bagulho dentro dele você vai ver do jeito que ele tá aí você vai você vai você vai você vai chorar você vai chorar eu queria tá aí pra ver você então tá nego é nóis tamo junto hein é nóis é esse cara vai perdeu milão perdeu milão é mas não adianta ele funcionou onde não funcionou? pode erguer pode erguer mal ou menos ele conseguiu girar o motor mas só que tipo não tá com o motor travado mas só quando tem ferramenta nego aí fica difícil só na habilidade madeira madeira tchau agora o chevex vai consertar rapaziada não pode ser hoje nem amanhã vamos embora vamos embora vamos embora depois que ele voltar funcionando é só encerrar os tetos passar uma vape no banco tirar os vidros de dentro e andar nele de novo mano eu tô ansioso eu acho que vai dar certo e é isso mano se você gostou desse vídeo o retorno do chevetinho já deixa muito seu like se inscreva no canal se você não for inscrito e é isso mano valeu falou aí fui tchau tchau